Enquanto eu coloco a minha naga, vocês vão ver que escândalo que vai ficar. Só a Irina poderia vestir um estilo desse, né? Vai vestir divinamente bem. Meu Deus do céu, que beleza. Vai desfilar pra gente também, minha filha. Por ser que tá muito bonito. Não falei, ficou perfeito.